Com o final de grafitagem, eu comecei a gostar muito mais da escola. O projeto em si, ele é um projeto que está nascendo ainda, é um projeto piloto, né? E como todo projeto piloto, o resultado vai ser a longo prazo. No caso, é trazê-lo de volta para a escola usando o grafite como uma ferramenta complementar. Então, é algo que chama a atenção, algo que faz com que eles tenham interesse por aquilo. E aquilo gera uma corrente, um ponto com o outro, e assim vai trazendo todos de volta, ao invés de ficarem sempre do lado de fora. Eu acredito que pode ajudar mais a comunidade, porque nenhuma escola tem a roça. É uma coisa nova para a gente. A importância dentro da comunidade desse trabalho, essa atividade que foi feita sobre grafite, ajudou muito o aluno a desenvolver no estudo dos alunos dia a dia. Então, esse trabalho foi muito importante. E, na verdade, o aluno se sente assim que animado para estudar. Então, sempre esse trabalho foi muito importante para os alunos e para a comunidade também. A grafidade me ajuda muito, porque tira o desânimo de mim e também faço o desenho para os outros verem. Se sempre vai praticando esse trabalho dentro da escola, vai ajudar muito o desenvolvimento dentro da escola. Porque aí não vai ter mais, assim, questão de suicídio. Muitas vezes a criança fica fora da escola, vê poder acontecer isso. Eu me sinto muito feliz de participar da oficina de grafite. E essa oficina ajudou muito a prevenir a prevenção contra suicídio, violência, uso de drogas, essas coisas. Eu gosto muito de desenhar e, depois do grafite, começar a melhorar as minhas habilidades. E isso me inspirou muito, me motivou mais a ir para a escola, aprender mais, aprender coisas novas. E também, o meu sonho é ser desenhista. Acho que a importância da oficina em si é trazer um complemento, uma ferramenta diferenciada. Porque isso raramente acontece em algumas comunidades e a perspectiva deles muda quando algo é novo. E isso facilita muito. Então, a interação, o descobrimento, aquela questão do potencial, porque cada um deles tem potencial. Nem todos precisam ser grafiteiros, mas só o fato de você oferecer uma coisa diferente faz com que a perspectiva deles mudem. Depois que praticaram esse trabalho, melhorou assim que ele não deixa de vir mais para a escola. Sempre vem para a escola, participa. Ele não falta muito assim. Eu gosto muito de estudar, mas a oficina fez com que eu gostasse mais ainda. Vê o resultado da oficina não só de trazer eles de volta, mas como instigar eles a buscar algo novo. Grafite é uma ferramenta. Um contra o outro, e ele vai vendo o quanto isso é benéfico, não só para aquele que gosta de ficar em casa, ou que perdeu o interesse pela escola porque aquilo é muito normal. Então, trazer o anormal, que é o que a gente faz na rua, faz com que crie essa... Não uma espécie de alegria, mas a vontade de aprender algo novo. Ou aprender algo novo, não só o grafite, mas a conversa, o diálogo, a prevenção de suicídio ou temática não são coisas trabalhadas, assim, na cara. É uma coisa que é conversa. E essas conversas fluem durante uma pintura. É uma coisa simples, porque gera uma ponte. E essa ponte é o diálogo, e é onde a gente chega em certos assuntos. O resultado disso é, mais crianças voltam para a escola, mais crianças deixam de usar, talvez, o álcool, a droga, e começam a apontar que há uma perspectiva fora disso aqui. O grande problema é que muitos vivem só esse lugar. Existem mais, então eles pertencem ao todo. Nós somos uma sociedade que precisa entender que o todo é isso. Uma mão lava a outra, ou um ajuda o outro. E para batizar, para trazer o nome da pessoa ou da criança, deve usar isso aqui. Coloca aqui, a partir de 10 ou 11 anos, coloca, e aí já, o organizador já vem, vem zoando com cachimbo. Em relação à oficina de grafite, que é desenvolvida aqui no Colégio Estadual Indígena Coamboê, ela sempre está relacionada às temáticas de prevenção ao suicídio, de motivação aos nossos alunos, na busca do fortalecimento da própria identidade cultural dessa comunidade. A gente iniciou essa atividade há uns quatro meses, e essa atividade vem melhorando e ajudando na melhora dos índices de frequência na escola. Melhora também nos índices de participação dos alunos, enfim. Então, ela contribui muito para a melhoria na qualidade da educação nesse colégio. Bom, o nome do projeto em si se chama Acordar. Por que Acordar? Porque Acordar, de levantar, ou Acordar, de trazer a cor, vida aos lugares, ou a vida das próprias pessoas que fazem parte do projeto. Então, isso instiga. O grafite é importante não só para a questão de experiências, ou também capacidade técnica. É uma forma de expressão, e essa expressão faz com que eles comecem a pensar melhor sobre a vida. E a ideia do Acordar é justamente isso, o levantar para a vida. O Acordar, o despertar para aquilo que é novo também, ou continuar vivendo. Ferramenta primária, spray, né? Além da técnica e da didática, porque o grafite não é só o uso do spray na parede, tem toda uma construção por trás disso. Então, o spray mais as ideias de diferentes formas, letras, personagens, faz com que pode ser desenvolvido um potencial maior sobre cada atividade. Então, uma hora faz letra, outra hora faz personagem, outra hora desenvolve o raciocínio sobre o que é o grafite, o que traz essa cultura para dentro deles, porque existe um gap, e esse gap precisa ser desconstruído. Então, o grafite em si faz com que eles se expressem melhor. Então, através das suas ideias, dos seus desenvolvimentos, suas lutas também. A grafite em si faz um projeto interessante, porque a gente aprende mais com o desenho, o pensamento cresce mais. O meu grande sonho é ser bióloga. Se não der certo, fotógrafa subaquática. Também, é bastante importante ressaltar que é uma oficina desenvolvida em parceria com a Secretaria de Ação Social do nosso município, aqui de Diamante do Oeste, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vincos. Além disso, também, vale ressaltar que essa atividade vai ter um desenvolvimento até 2023. E esperamos que essa parceria, tanto com o município, quanto com a PMF, ela continue também, além de 2023. Eu fiquei contente, alegre com os alunos. Que alegre! Bora grafitar, gente. Isso faz diferença. E aí, me diga. Me diga. Maria, me diga.